Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, Alê aqui. Antes de começar o vídeo, eu quero trazer aí uma informação pra vocês de como que nós vamos tocar o nosso canal, né, de hoje em diante aí, depois do nosso retorno, e vai ser da seguinte forma, meus amigos. Toda matéria, toda notícia aí que a pseudociência publicar no dia, nós vamos pegar essa matéria no dia e vamos trazer aqui pro canal e vamos aí destruir aí todos os argumentos aí dessa pseudociência. Então assim vocês ficam informados, né, das desinformações aí que eles vêm trazendo pra humanidade. E de uma certa forma, nós vamos tentar aí amenizar um pouco o dano que eles vêm causando, né, com todas essas mentiras, né. Então a premissa deles de dizer que a Terra é um globo já é uma grande mentira, né. Então o nosso trabalho, nossa meta de vida é combater, né, tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que vai contra a palavra do nosso Criador. Certo? Depois nós conversamos um pouco aí sobre mais alguma coisa. Eu trago pra vocês também uma passagem bíblica, como eu falo aí há mais de cinco anos. O mais importante da Terra Plana é quem construiu ela, né. Então de nada adiantaria eu estar trazendo aqui só Terra Plana pra vocês e tá esquecendo aí do Criador. Então uma forma da gente estar aí entregando as glórias pra ele é trazendo uma passagem bíblica pra vocês. Encerramos o vídeo com os agradecimentos. Certo, meus amigos? Então vamos aqui começar o vídeo de hoje, né, essa matéria que saiu hoje aí, dia 26. Terra poderia ter tido o mesmo destino de Marte se não fosse por um detalhe, né. Então aqui eles já fazem uma suposição de que a Terra é um planeta, né. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando que planetas não existem, né. A Terra é um reino e o que tem lá em cima são estrelas errantes, né. E estrelas normais, né. Então o que eles chamam de planeta são as estrelas errantes, certo. Então isso aí já foi criado aí pra te colocar no engano, né. Porque se nós estamos olhando pra alguma coisa redonda lá em cima, né. Nossa, aquilo é um planeta. Então aqui embaixo também deve ser um planeta redondo. Não, nada disso, certo. Então vamos lá. Apesar de ser o planeta do Sistema Solar com características mais próximas da Terra, Marte ainda está bem longe de ser como o nosso planeta, né. Não é planeta, mas vamos lá. E isso fica mais claro pela completa ausência de vida, pelo menos na superfície por lá, né. Então aqui é pra tu ver a malandragem deles, né. Eles sabem que não tem vida fora da Terra, certo. E pra não tirar a esperança aí do pessoal do Globo, eles dizem, supõem aqui que pode ter embaixo de Marte, né. Em cavernas ou embaixo do solo, o que seja, né. É complicado. Mas como a Terra escapou de se tornar um planeta deserto, nossa, isso me incomoda chamar de planeta, mas tudo bem. Como os nossos vizinhos. Um artigo indica algumas possíveis respostas para isso. Vamos ver aqui. A publicação da Nature Communications indica que a Terra se tornou um planeta capaz de abrigar vida, tal como conhecemos e como ocorreu o desenvolvimento de outros planetas do Sistema Solar. A resposta para não sermos como Marte parece estar no campo magnético, né. Então vamos ver aqui. Alguns pesquisadores defendem que Marte já teve um campo magnético, mas com o passar dos anos o campo desapareceu. E deixou o planeta vulnerável às interpéries do espaço, como o vento solar, as consequências superficiais, como a ausência de oceanos. Marte não tem vida, né. Por quê? Porque é redondo, né. A Terra só tem vida aqui pela forma dela, né. Ela é plana, então consegue aí suportar água, né. Então, bom, eu acho que se você perguntar para qualquer engenheiro aí, né, qualquer arquiteto, ele vai concordar com você que é impossível de criar algo numa bola. Não é impossível, certo? Somente numa superfície plana. Vamos lá. Um dos principais motivos de a Terra ser como é, está no centro do planeta. Isso porque o núcleo da Terra e o campo magnético do planeta estão intimamente correlacionados. O campo magnético da Terra é gerado através do núcleo externo, onde há ferro em estado líquido, ninguém sabe disso, tá. Vamos já comentar sobre isso. Eles afirmam que existe o campo magnético da Terra, né, a magnetosfera, tudo, por causa do interior da Terra. Só que o interior da Terra é quente. E todo engenheiro elétrico, qualquer eletricista aí, pessoas que mexem com eletrônica, com corrente elétrica, com eletricidade, sabe que o calor, ele tira do metal a propriedade magnética. Onde há calor, se perde a propriedade magnética. Então, até para você aumentar o poder de um ímã, você tem que resfriar ele. Você resfriando o ímã, ele fica mais forte. Então, como que no fundo a Terra, eles dizem que é calor, como que vai ter um campo magnético? Não interessa, não tem como, tá. Isso é balela. Lembre-se de que a Terra é composta por camadas, a crosta onde há vida, o manto, a camada mais espessa do planeta, o núcleo externo fungido e o núcleo interno do sólido. Compreender a dinâmica e o crescimento do núcleo interno e do campo magnético tem implicações importantes, não apenas para desenvolver o passado da Terra e prever o seu futuro, mas também entender como os outros planetas poderiam formar escudos magnéticos e gerar as condições necessárias para abrigar vida, né. Então, eles deixam escapar algumas coisas, por exemplo, escudo magnético. O que que te lembra isso? Só a Terra tem isso. Os outros não tem, né. Vamos usar aqui a forma que eles falam. Os outros planetas, né, não tem. A Terra tem um escudo magnético. Pois é, né, a Terra tem um domo, certo? É o escudo magnético que eles chamam aqui, né. E isso aqui é uma grande mentira, tá, porque eles não tem como saber o que tem no fundo da Terra. Até porque o buraco mais profundo é esse aqui, né, em cola na Rússia, né, tem 12 quilômetros apenas de profundidade, certo? Então, como que eles vão saber o que está aí a 6 mil quilômetros de profundidade? Não tem. É achismo puro, certo? Achismo puro, né. Ainda é cedo para determinar se o diferencial da Terra é o campo magnético. Ainda não está claro se a falta de um campo magnético na Terra teria efeito tão devastador como ocorreu em Marte. O pesquisador de Rochester, John Tarduno, suspeita que o planeta seria muito diferente do que é. A Terra certamente teria perdido muito mais água se o campo magnético da Terra não tivesse sido regenerado. O planeta seria muito mais seco e muito diferente do que é atualmente. Então, quer dizer que excluíram aqui a gravidade, né? Porque ele está dizendo aqui, se não tem um campo magnético, a água, de uma certa forma, escaparia do planeta. Então, ele se esqueceu da gravidade, né? A gente sabe que gravidade não existe, né? Então, eles acabam se entregando aí. A pesquisa realizada enfatiza a importância da existência de um campo magnético capaz de proteger as características superficiais do planeta e, quem sabe, abrigar vida, né? Então, vocês veem aí a importância que é o Tórus da Terra, né? Aí o nosso campo magnético aí do nosso reino plano, né? Em matéria publicada anteriormente, o Olhar Digital destacou outro estudo da Nature Communications que aponta a incapacidade de Marte em sustentar água líquida em suas superfícies. Grada finíssima atmosfera criada com o fim do campo magnético do planeta vermelho há bilhões de anos, né? Então, mais uma vez, excluíram aí a gravidade de Marte também, né? Vocês esqueceram aí, hein? Mas é isso, meus amigos, né? Então, vocês podem ver aí que nada lá em cima tem vida, né? O único lugar, o único lugar do que eles chamam espaço, universo, é aqui. Esse aqui é o nosso universo. O universo que eles dizem é o que está dentro do domo aqui, meus amigos. Fora do domo está aí, né? O oceano cósmico, né? O mar primordial, né? E então os planetas, tudo, sol, lua, planetas, né? Que são as estrelas errantes, né? A gente sabe que as estrelas errantes aí ficam abaixo do domo, né? Fora do domo ficam as estrelas aí, as constelações, né? As outras estrelas que não são errantes e tem o seu local fixo, claro, né? Em suas constelações relativas, né? Então, meus amigos, a gente vai agora passar aqui para o provérbio de hoje, né? Para quem não sabe, provérbios tem trinta e um capítulos, né? Trinta e um versículos, aliás, que é para você ler um por dia, né? Então vai dar bem certinho, ó. Então hoje é dia vinte e seis, a gente vai ler o provérbio do dia vinte e seis, do dia de hoje, né? Então vamos lá. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não fica bem para o tolo a honra. Como o pássaro a vaguear, como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa não virá. Esse versículo dois aqui, ó, do provérbio vinte e seis, é muito bom você memorizar, né? Toda vez aí, ainda mais nós aí, né? Que estamos divulgando a terra plana, a gente sabe que as pessoas aí, os fanáticos do globo, desejam muitas coisas ruins para nós. Então isso aqui, ó, nos protege. É a palavra do Criador, né? A maldição sem causa, ela não vem, né? Ela não chega perto de ti, né? O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara é para as costas dos tolos. Não respondas ao tolo segundo a sua estutícia, para que também não te faça semelhante a ele. Responda ao tolo segundo a sua estutícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano sorve, aquele que manda a mensagem pela mão de um tolo. Como as pernas do coxo que pendem flácidas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como o espinho que entra na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. O poderoso que formou todas as coisas, paga ao tolo e recompensa ao transgressor. Como o cão torna o seu vômito, assim o tolo repete a sua estutícia. Tens visto o homem que é sábio aos seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que ele. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta gira nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e cansa-se até de torná-la sua boca. Mais sábio é o preguiçoso aos seus olhos do que sete homens que respondem bem. O que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Como um louco que solta faíscas, flechas e mortandades. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apagará e não havendo intrigante se será contenda. A palavra do intrigante são como doces bocados. Elas descem aos mais íntimos do ventre. Como o caco do vaso coberto de escória de prata, assim são os lábios ardentes com o coração maligno. Aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas o seu íntimo encobre o engano. Quando te suplicar com voz suave, não te fiz nele, porque abriga sete abominações em seu coração. Cujo ódio se encobre com engano. A sua maldade será exposta perante a congregação. O que cava uma cova cairá nela. O que revolve a pedra esta voltará sobre ele. A língua falsa odeia o que ela fere e a boca lisonjeira provoca a ruína. Então, a gente está trazendo aqui para vocês esse capítulo maravilhoso do livro de provérbios. Que não é bom a gente andar com tolos. A gente já fez vários debates ao longo da nossa história. E a gente sabe que mesmo você mostrando provas, evidências contundentes, os tolos não aceitam a verdade. Então, é muito complicado e também, pela palavra do Criador, a gente vê que não é bom a gente estar discutindo com quem não aceita a verdade. Com os tolos que acreditam, pela fé que a Terra é uma bola giratória muito louca. Então, assim que a gente, claro, ver que algumas pessoas têm condições de ser acordadas, que acreditam no Globo. Claro, a gente pode estar trazendo para um debate saudável aqui no canal. Então, meus amigos, quero terminar o vídeo, conforme prometido, com os agradecimentos aqui. Então, quero agradecer a todos os inscritos e membros do canal. Vocês são de suma importância para nós estarmos continuando o nosso trabalho. Que o Criador abençoe poderosamente cada um de vocês. E a gente aí, amanhã, traz uma nova notícia, uma nova desinformação aí, né, dessa... Então, meus amigos, amanhã a gente traz outro vídeo aí, né, quebrando aí todos os argumentos aí dessa pseudociência. Certo? Então, fiquem todos com Deus, estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu!